Vejo hoje uma luz que brilha Uma palavra que faz recomeçar Cadeias que hoje se quebrarão Pelo poder do perdão Vejo hoje uma luz que brilha Uma palavra que faz recomeçar Cadeias que hoje se quebrarão Pelo poder do perdão Cristo hoje te liberta do pecado Ele hoje te estende a sua mão Grande festa onde o céu tem preparado E hoje quero te chamar de irmão Cristo hoje te liberta do pecado Ele hoje te estende a sua mão Grande festa onde o céu tem preparado E hoje quero te chamar de irmão E hoje quero te chamar de irmão A tristeza se tornando em alegria A verdade hoje veio em ti reinar O caminho que te leva para a vida Jesus Cristo hoje veio te mostrar Cristo hoje te liberta do pecado Ele hoje te estende a sua mão Grande festa onde o céu tem preparado E hoje quero te chamar de irmão Cristo hoje te liberta do pecado Ele hoje te estende a sua mão Grande festa onde o céu tem preparado E hoje quero te chamar de irmão E hoje quero te chamar de irmão De meu irmão De meu irmão Por tua graça, ó Deus Por tua graça, ó Deus Por teu amor sem igual Viemos hoje aqui Te oferecer louvor Pelo teu sangue puro E os cravos em tuas mãos Além do véu Além do véu entramos Trazendo adoração De adorar Jesus É Nosso maior prazer Por tua graça, ó Deus Por tua graça, ó Deus Por tua graça, ó Deus Por teu amor sem igual Viemos hoje aqui Te oferecer louvor Pelo Teu sangue E os cravos em Tuas mãos Além do véu entramos Trazendo adoração Te adorar Jesus é Nosso maior prazer A Ti seja glória Honra E louvor O poder O domínio E a vitória Glória Honra E louvor O poder O domínio E a vitória Te adorar Te adorar Jesus Jesus é Nosso maior prazer E a vitória E a vitória Senhor Senhor Jesus Deus Nada No Teu No Teu amor E a vitória E a vitória Ador Ador E a vitória Teu nome Deus 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 E a vitória Deus Deus O amor Jesus Deus Pra te adorar, glorificar teu nome santo Exaltar, tu és meu Deus, o meu Senhor Minha vida, meu louvor Pra te adorar, glorificar teu nome santo Exaltar, tu és meu Deus, o meu Senhor Minha vida, meu louvor Jesus, tu és minha vida, meu louvor Jesus, tu és minha vida, meu louvor Jesus Te adorarei por tudo que és Meu Deus Te exaltarei Acima de tudo Meu Rei Tua graça é tão maravilhosa Eu quero cantar Dela toda a vida Teu amor me enche e me completa Eu quero adorar A ti por toda a vida Rei dos reis Rei dos reis És soberano Rei dos reis És meu amado Rei dos reis Por toda a vida Por toda a vida Eu te adorarei Te adorarei Por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és Meu Deus Rei dos reis Tua graça é tão maravilhosa Eu quero cantar Eu quero cantar Dela toda a vida Teu amor me enche e me completa Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Eu te adorarei Rei dos reis Rei dos reis És soberano Rei dos reis És meu amado Rei dos reis Por toda a vida Eu te adorarei Eu te adorarei Que em toda a terra Brilhe a Tua glória E todos os povos Conheçam Teu nome Venha o Teu reino E que seja feita A Tua vontade Que em toda a terra Brilhe a Tua glória Brilhe a Tua glória E todos os povos Conheçam Teu nome Venha o Teu reino Venha o Teu reino E que seja feita A Tua vontade Rei dos reis Rei dos reis És soberano Rei dos reis És meu amado Rei dos reis Por toda a vida Eu Te adorarei Eu Te adorarei Rei dos reis Rei dos reis És soberano Rei dos reis És meu amado Rei dos reis Por toda a vida Eu Te adorarei Eu Te adorarei Jesus Meu Deus Derramou seu sangue Deu a sua vida Pra salvar alguém como eu Não merecedor Deixou sua glória Seu trono e seu pai Pra buscar alguém como eu Assim tão pecador Derramou seu sangue Deu a sua vida Pra salvar alguém como eu Não merecedor Deixou sua glória Seu trono e seu pai Pra buscar alguém como eu Assim tão pecador Que amor é esse Deixou sua glória Não posso entender Quis suportar Aquela cruz por mim Que posso eu fazer Vou me entregar Vou me entregar Inteiramente ao seu amor Vou me entregar Vou me entregar Inteiramente ao seu dispor Vou me entregar Vou me entregar Inteiramente ao seu amor Vou me entregar Vou me entregar Vou me entregar Vou me entregar Inteiramente ao seu dispor Você o Senhor Vou me entregar E agora Vou me entregar sei Eu teo Amém. Ouve a oração do Teu povo, ó Senhor. Dá a direção pro nosso viver. Acerta esse clamor, ó Rei de Amor. Dá da Tua função, ó Senhor. Vem, transforma o nosso odre e derrama vinho novo. Vem e muda a nossa história. Faz de novo. Venha viva a Tua igreja. Como noiva sem defeito. E dirige nossas vidas para a glória. Viveremos para a Tua 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 glória. Ouve a oração do Teu povo, ó Senhor. Amor dá a direção pro nosso viver. Aceita esse Tua amor, ó Rei de Amor. Vem, transforma o nosso odre e derrama vinho novo. Vem, transforma o nosso odre e derrama vinho novo. Muda a nossa história. Faz de novo. Venha viva a Tua igreja. Venha viva a Tua igreja. E dirige nossas vidas para a glória. Viveremos pra tua glória. Viveremos pra tua glória. Ô, Senhor. Viveremos pra Tua glória 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 Jesus, viveremos pra Tua glória Viveremos pra Tua glória Viveremos pra Tua glória Senhor, viveremos pra Tua glória Viveremos pra Tua glória Senhor, viveremos pra Tua glória Mais do que somos Mais do que temos Mais do que vimos Deus quer fazer Enche Sua marca Esse é o tempo Essa é a hora Ele está chamando Reinos e reis abalados O céu de bronze despedaçado Quando o povo de Deus ora Em unidade então adora Amém 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 Mais do que somos, mais do que temos Mais do que vemos, Deus quer fazer Deixe sua marca, esse é o tempo Essa é a hora, Ele está chamando Reinos e reis abalados O céu de bronze despedaçado Quando o povo de Deus ora Em unidade então adora Vem transformar essa nação Essa é a nossa geração Que é chamada pra ser diferente Vem proclamar a salvação Cristo em nosso coração Que nos faz ser diferentes Vem transformar essa nação Essa é a nossa geração Essa é a nossa geração Essa é a nossa geração Salvação Comunhão Graça e poder Eu encontro isso Comunhão Comunhão Como eu amo Tua casa Como eu amo Tua casa Como eu amo Tua casa Tua casa Tua casa Tua casa Tua casa ianta Tua casa Tua casa Tua casa Companies Praça e poder Eu encontro isso e mais aqui Como eu amo tua casa 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 Abrindo no dia da angústia Socorro para o aflito Lugar que tua glória habita E ouves minha oração Nossas mãos se levantam Em louvor e glórias a ti, Senhor Jesus, Senhor, Jesus Como eu amo tua casa 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 Meu coração anseia Tua presença Aleluia 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 Eu te adoro, Jesus Eu te adoro آپ Eu te adoro Desejo ardentemente Tua presença A comunhão da Tua casa Mas que palavras minha alma canta Sedenta por transformação Aleluia! 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 Eu Te adoro, Jesus 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 Aleluia! 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 Eu Te adoro, Jesus Nos momentos mais difíceis Eu encontro em Ti, Senhor Refúgio e abrigo, expressão do Teu amor E num momento de maior aflição Eu encontro saída pela Tua forte mão Nos momentos mais difíceis, eu encontro em Ti, Senhor Refúgio e abrigo, expressão do Teu amor E num momento de maior aflição Sempre encontro saída pela Tua forte mão E é no Teu altar que me restauras Sei que posso confiar inteiramente em Ti E se a luta for demais aos meus olhos Mude minha visão, Senhor E me faça ver por Ti Nos momentos mais difíceis, eu encontro em Ti, Senhor Refúgio e abrigo, expressão do Teu amor E num momento de maior aflição Sempre encontro saída pela Tua forte mão E é no Teu altar que me restauras Sei que posso confiar inteiramente em Ti E se a luta for demais aos meus olhos E se a luta for demais aos meus olhos Mude minha visão, Senhor E me faça ver por Ti E me faça ver por Ti E é no Teu altar que me restauras Sei que posso confiar inteiramente em Ti E se a luta for demais aos meus olhos Mude minha visão, Senhor E me faça ver por Ti Mude minha visão, Senhor E me faça ver por Ti Mude minha visão, Senhor E me faça ver por Ti Amém